MÚSICA MÚSICA Estou achando uma bela iniciativa de desenvolver um ecossistema que promova o empreendedorismo da área de tecnologia, aproximando pessoas que tenham ideias, capacidade técnica, espírito empreendedor, de investidores e também de empresários que buscam soluções na área de inovação para os seus negócios que já estão maturados. MÚSICA 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 MÚSICA